Vocês dois, caiam fora! O que você vai fazer? Você também é criança? Sou uma criança com um raio laser saindo dos olhos. Agora chega! Você não mandou na gente! Não é nossa mãe! Não, mas prometo que vamos achar a mãe de vocês e contar tudo! E o que a gente tem que fazer? Ficar lá fora e esperar seus pais! Já! Cheia de marra essa tua namorada, hein? Cala a boca! Está quase dormindo. Vamos atacar de surpresa. Eu faço um corta-gramas e trituro ele. Eu voto por tirarmos o amuleto dele primeiro. A gente se divide e vai por trás dele. Para o Lanterna fazer o truque. Sem corta-gramas. Por quê? Porque é burrice. Acho que vou com o Clark. Mas se quiser ir comigo... Tanto faz! Eu topo ir com a Diana. Eu e o Bruce já podemos ir? Eu mudei de ideia. Eu vou com o Bruce e o John vai com o Clark. Tanto faz! O que está rolando? Cara, para um sujeito com mais de 50 visões diferentes. Você é bem cego, hein? Por quê? Tanto faz!